Uma sentença proferida no último dia 6 de setembro ganhou repercussão. O público viu o júri condenar o réu, Luziel Barbosa, a 396 anos de prisão pelas mortes de 58 presos durante o massacre no antigo Centro de Recuperação em Altamira, que aconteceu no dia 29 de julho de 2019, além da morte de mais quatro internos durante a transferência para um presídio em Marabá. O caso de repercussão internacional resultou na morte de 58 presos dentro da casa penal. 16 deles foram decapitados. As investigações mostraram que o massacre aconteceu sob o comando de Luziel Barbosa e que, sob suas ordens, presos decapitaram outros internos e exibiam as cabeças como troféus. Pelos crimes, Luziel, um dos 20 réus no processo, foi condenado e deve cumprir a pena máxima estabelecida no Brasil, que é de 40 anos. Advogado criminalista, Samuel dos Anjos, explica que o réu é julgado e condenado por cada uma das mortes que ocorreram durante o ato comandado por ele. Bom, ao acusar do Luziel, foi fixada a pena de mais de 300 anos e isso se dá em razão dos inúmeros crimes que foram perpetrados, segundo reconheceu o conceito de sentença do Tribunal do Júri. Na ocasião, houveram mais de 50 homicídios e é bom que a gente entenda que cada homicídio é aferido de maneira individual. Cada pena é fixada de maneira individual. E, afinal, essas penas são somadas naquilo que a gente chama de concurso material de crimes. Para entender o que foi decidido no júri, é preciso explicar o que é o homicídio e como ele é tipificado no Código Penal brasileiro. De acordo com a legislação brasileira, o homicídio é o ato de matar uma pessoa. No Brasil, ele está previsto no artigo 121 do Código Penal e existem dois tipos principais. Homicídio simples, quando uma pessoa mata a outra sem nenhuma circunstância especial ou agravante. E o homicídio qualificado, quando há circunstâncias que tornam o crime mais grave. O homicídio qualificado é um tipo de homicídio que ocorre em situações mais graves, como quando o crime é cometido com crueldade, motivo torpe ou para garantir a execução de outro crime, entre outros. Esses fatores tornam o ato mais grave e, por isso, a pena é maior. Nesses casos, são analisadas as circunstâncias do crime e da vida do réu para decidir a pena. Para isso, contam fatores como a gravidade do crime, se houve muita crueldade, a pena tende a ser mais alta. Antecedentes do réu. Se a pessoa já cometeu outros crimes, isso pode aumentar a pena. E consequências do crime. Se o crime causou grande impacto na família ou comunidade, isso também pode ser considerado. Por esses motivos, a pena fixada pelo júri, a Luziel Barbosa, totalizou 396 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de quatro anos de detenção e mais 1.380 dias de multa. A decisão acolheu o entendimento do promotor de justiça, Manoel Vitor Serene Murrieta e Tavares, que atuou em conjunto com o promotor Gerson Daniel da Silveira. Bom, a quantidade de pena que vai ser cumprida, pode-se perguntar, ele ficou com a pena de 400 anos. Quando realmente ele pode cumprir de acordo com a legislação brasileira? Bom, o Código Penal fixo, que o limite de pena que pode ser fixado a uma pessoa é de 40 anos. Então, tudo aquilo que for superior a 40 anos de fixação de pena deve ser desconsiderado. E também pode perguntar, mas esses quase 400 anos de pena fixada, eles são meramente fictícios? Então, na verdade, não. Esse valor de 400 anos, ele vai vir diretamente na progressão de regime daquela pessoa que foi condenada. Então, se há um percentual de 50%, então, para haver a progressão de regime, do regime fechado a regime aberto, eu terei que cumprir 50% da pena fixada no total. Portanto, quase 400 anos, o que daria aí 200 anos. Provavelmente, não ocorrerá a progressão de regime, caso essa pena permaneça, e ele terá de cumprir toda a pena no regime fechado.